Começaram neste fim de semana as mudanças das primeiras famílias que vão ocupar os 2.560 apartamentos do residencial Carandá em Sorocaba. Algumas unidades, no entanto, ainda não foram entregues. Vamos ver como é que está o movimento por lá agora. A repórter Amanda Campos está ao vivo e tem as informações. Boa tarde, Amanda. Movimentação tranquila por aqui, Barazal. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Eu e o cinegrafista Eduardo Bartels chegamos por aqui por volta do meio-dia e o que a gente viu foram muitos veículos vindo entregar móveis. Então a gente vê que realmente está acontecendo mais mudanças hoje. Cerca de 460 famílias devem se mudar até o fim do dia. Desde sábado, 776 famílias já vieram para cá. E as mudanças devem ser concluídas até sexta-feira, Barazal. Houve entrega nos quatro dos 16 condomínios aqui do Carandá, por causa de reparos que a construtora não conseguiu fazer a tempo. Entre eles estão o Araucária, Figueira, Gerivaz e Macaíba. 23% das 10 mil pessoas que vão morar aqui acabaram sendo atingidas por essa demora aí na entrega. E tem um esquema especial também para as 257 famílias que hoje moram em áreas de risco. Equipes de nove secretarias vão orientar o pessoal para fazer essa mudança da melhor maneira possível. E também tem curiosidades, Barazal. Por exemplo, os moradores com animais de estimação. Esses bichos, os nomes deles foram repassados e eles vão passar aí por uma inspeção das zoonoses antes de efetivamente morarem aqui com as famílias. E olha, uma notícia também que a gente ficou sabendo, o Ministério das Cidades vai investigar possíveis irregularidades aqui no Carandá. Serão investigações administrativas, criminais e também civis. O prefeito de Sorocaba, José Crespo, enviou uma nota para a nossa produção e disse que houve um engano, na verdade, nesse comunicado que o Ministério repassou para o pessoal sobre a entrega aqui do Carandás. Barazal, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, viu, Amanda? Obrigado pelas informações.